Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha só, gente, me encontra aqui, Moda Centro Santa Cruz, estou no setor amarelo e eu vim até aqui no Rei das Calças e Bermudas, em Cacharel. Ele trabalha com uma grande variedade, com aquele Baratex, né? Eu mostrei pra vocês já duas vezes, essa é a terceira vez que eu tô mostrando aqui. E ele trabalha com aquele Baratex, gente, ele é fabricação própria, que dá pra você comprar, revender, lucrando muito. Então vamos a esse vídeo, já deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com amigos, amigas, família e vamos que vamos ouvir. Olha só, gente, eles trabalham com as calças, essa aqui são as calças, Cacharel, ele falou pra mim que são o Cacharel do Grosso, viu? Aí ele tem bolsos, ó, o bolsinho nas laterais as calças, com bolsinho, com viés, tem várias cores, tem a grade completa, as calças, ó, a grade completa do P até o tamanho GG, ó. E tá saindo bastante, bem vendável as peças. E elas ficam de R$ 8,00, gente, as calças em Cacharel, olha. Calça Cacharel do P até o tamanho GG, fica de R$ 8,00 pra adulto. Muito bom, gente, esse preço, preço de fábrica. Vai ter também, além de calças, vai ter também as bermudas, ele trabalha com dois tecidos nas bermudas. Esse daqui é o tecido, o tecido ximpa flanelado, ó, por dentro ele é todo flanelado e ele por fora fica assim, que é o tecido ximpa, ó, com zip no bolso. Esse aqui fica de R$ 13,00, ó, gente. Ele tem ele com zip no bolso, que fica de R$ 13,00 e sem o zip no bolso, no tecido ximpa fica de R$ 12,00. Sem o zip é de R$ 12,00, sem o zip no bolso. Com o zipinho no bolso fica de R$ 13,00. O tecido ximpa, canelado. E vai ter também ele em Cacharel, o short. Vai ter ele assim, ó, de R$ 100,00 com várias cores, ele no Cacharel, certo? Aí tem variedades de cores também nos shorts e as calças também, uma bastante variedade de cores. Então só resta vocês entrarem em contato, estocar a sua loja e não perder tempo. Olha só, gente, ele fica aqui, ó, no setor amarelo, a gente tá no setor amarelo, Rua D, olha, setor amarelo, Rua D, ele fica aqui no boxe, R$ 85,00, que é aqui até o R$ 87,00, R$ 85,00, R$ 87,00, do setor amarelo, Moda Centro Santa Cruz, Carpe Bar e Pernambuco. Então quem está vindo aqui, vem fazer uma visita, você que compra à distância, ele tem vendas online, ativa todo momento. Eu vou mostrar o WhatsApp de venda. O WhatsApp de venda é esse aqui, ó, gente, 819-9696-6175. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição pra facilitar pra vocês. Então só resta vocês entrar em contato e não perder mais tempo. E o bom, gente, é porque eles enviam pra todo o Brasil. Então é isso, amores, a partir de 20 peças, ele já faz a entrega e pode misturar entre calças e bermudas. As bermudas vai ter no chimpa, vai ter em cacharrel e as calças são em cacharrel. E com baratex de R$ 8,00 as calças, short cacharrel fica de 6 e o short chimpa. Tem de 12 e tem de 13, certo? Mais dúvidas, aí vocês entram em contato. Então é isso aí, meus amores. Deixa o like, deixa o seu comentário, compartilha com amigos, amigas, família e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!